Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um pontinho bem simples aqui em tricô, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de dois e mais dois de borda, tá? Então, é só fazer aqui dois, mais dois, mais dois, e assim por diante, ok? Então, aqui eu vou tirar a minha agulha, tá? E agora, eu vou trabalhar assim. O primeiro ponto é o ponto de borda, eu vou tirar, tá? E vou fazer uma carreira em ponto meia. Vou fazer assim até o final. Bom, aqui o último ponto, como é ponto de borda, eu vou fazer um tricô, ok? Então, eu viro aqui. Então, o primeiro pontinho é o ponto de borda, eu vou tirar, tá? Então, agora eu vou fazer assim. O primeiro eu vou tirar sem fazer, tá? E aqui, no seguinte, um ponto, um ponto, sem fazer, tá? Eu só passo para a próxima agulha. E aqui eu faço um ponto meia. Tiro um ponto e faço um meia. Tiro um ponto e faço um meia. E vou assim até ali o final. O último ponto é o ponto de borda. Então, eu vou fazer um tricô. Ok? Então, aqui. Para começar, um ponto de borda, eu tiro aqui sem fazer. E essa carreira, eu vou fazer um ponto meia aqui até o final, ó. Só em pontos meias. Então, aqui, ó. O ponto de borda, tá? E eu vou repetir a carreira, só que vai ser intercalado. Então, aqui a primeira vez, eu tirei um ponto, né? Eu fiz um ponto sem, sem fazer, tá? Então, agora eu vou fazer ao contrário. Primeiro eu faço um meia, depois eu tiro um ponto. Faço um meia e tiro um ponto. Faço um meia e tiro um ponto. Ok? Então, aqui, eu vou voltar sempre fazendo uma carreira, tá? De pontos meia. Ok? Então, agora é só fazer, novamente, a mesma coisa, ó. Tiro um. E aqui eu faço um ponto meia. Tiro um. Um ponto meia. Ok? Muito, muito fácil, tá? Então, aqui eu tiro um e faço um ponto meia. Quando você voltar, você faz a carreira inteira de meia. Ponto meia, tá? E não esquecendo sempre de fazer o ponto de borda. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.